Galera, no vídeo de hoje uma dica valiosíssima para você que é apicultor e frequenta piários em dias muito quentes. Eu vou ensinar vocês hoje a fazer um isotônico caseiro de forma artesanal, de baixo custo, e vai te ajudar muito nos dias aí que tá fazendo muito calor e você começa a ficar cansado e passa mal na piária. Então acompanha o vídeo aí e se gostar, deixa o like para ajudar esse conteúdo a chegar a mais pessoas. Na verdade não é só para apicultor, serve para qualquer pessoa que tem uma atividade física muito intensa, seja atleta ou seja porque o seu trabalho exige um esforço físico muito grande, como é o caso dos apicultores que além do esforço físico ser muito grande, também fica dentro do macacão de apicultura passando calor, principalmente no verão. Então para fazer a nossa receita é muito simples, vou utilizar um pouquinho de suco de laranja, cerca de 25 ml de suco, suco de limão, cerca de 25 ml também, um pouquinho de sal de cozinha, e claro, o nosso carro-chefe aqui, o mel, mel puro, mel verdadeiro, é fundamental. E um pouquinho de água também, cerca de 450 a 500 ml de água. Então como que é essa receita? É muito simples, basta você colocar água em um recipiente que você vai poder armazenar e transportar até o apiar. Vamos colocar a água aqui dentro, aproximadamente 500 ml. Colocar a água no recipiente, 30 gramas de mel, na verdade eu vou deixar o mel por último porque o mel é um grande jeito especial. Galera, 1 grama de sal para 500 ml de água, ou uma colherzinha rasa de chá é suficiente. Então mais ou menos 1 grama de sal, vou tentar não derramar muito aqui, beleza. O sal vai fornecer o cloro e o sódio, muito importante nesse processo de você reidratar o seu organismo. Vamos colocar aqui um pouquinho de suco de limão, o ideal é colocar 50 ml, eu não vou medir muito não, vai ser mais ou menos no olhômetro. Um pouquinho de suco de limão, eu coloco metade de limão e metade de laranja. Vou medir assim, aproveitar que está com o medidor aqui, vou colocar aí próximo, 5 ml. Está faltando um pouquinho que vai ser o da laranja. Pode ser qualquer laranja, qualquer limão que você tiver aí, de baixo custo, depois que você tiver mais fácil acesso, você coloca. Então galera, o limão e a laranja vão fornecer alguns outros minerais, como o magnésio e o potássio. Então tem mais ou menos aqui 50 ml, não está muito preciso não, porque aqui não é receita de química. Vou completar aqui nossa garrafinha. E agora nosso toque especial, que é o mel de abelhas, ápice melífero, nosso mel puro aqui. Aproximadamente 30 gramas, vai ser mais ou menos no olhômetro também, tá? E qual que é a vantagem de você utilizar o mel e não o açúcar branco? Porque o mel, de 60% a 80% dos açúcares contidos aqui no mel, é formado por glicose e frutose. E adivinha só? A glicose e a frutose no nosso organismo, elas são absorvidas por duas vias diferentes. Ou seja, os principais açúcares contidos no mel, eles são aproveitados pelo nosso corpo de forma muito rápida. Chega no nosso estômago, rapidamente ele é absorvido, para repor a energia e os sais minerais que nós precisamos. Feita a nossa mistura aqui, basta dar uma leve misturada, uma leve agitada e está pronto o nosso isotônico de forma caseira. Na verdade, eu coloco um pouquinho mel aqui, vou colocar um pouquinho mais. Eu confesso para vocês que o sabor, eu não gosto muito não, mas o foco aqui não é questão de ter prazer e sabor. O foco é repor os sais minerais e a água que nós perdemos. Pessoal, qual que é a vantagem de você fazer um isotônico parecido com esse? Porque se você bebe água pura, quando você cansa demais, transpira muito, a água vai te reidratar, mas o seu corpo vai sentir o cansaço por um longo período, porque ele vai demorar para conseguir absorver os sais minerais novamente. Então não é que a água pura é ruim, você deve beber muita água, principalmente quando você transpira muito. Só que a água pura por si só, ela demora um pouquinho mais para dar resultado. Se você adicionar um limão na água, vai cortar a sua sede. Então o seu corpo vai parar de sentir sede e você não vai beber tanto líquido quanto você deveria, mas é excelente também. Agora se você faz uso de algum energético, aí que vem o problema, por quê? O energético vai enganar o seu cérebro, é como se você não estivesse tão cansado quanto você está, e você vai ficar tranquilo. Isso no médio e longo prazo pode ter um efeito muito prejudicial ao seu organismo. Então se você tem um trabalho muito cansativo, que transpira demais, o melhor é você tomar um isotônico que vai suprir de forma muito mais rápida, de forma muito mais eficiente o que o seu organismo está precisando, que no caso é água e sais minerais. Além disso, o açúcar do mel vai ajudar na absorção dos minerais, tanto da laranja, quanto do limão, quanto do sal. É um isotônico completo, de forma barata, caseiro, fácil de fazer, sem corante e sem conservantes. Ah, e só mais uma coisinha. Sempre prepare essa bebida, o isotônico caseiro, quando você for para a piada. Então se você vai de manhã cedinho, antes de ir para a piada, você prepara a bebida e leva junto com você. Se quiser botar na geladeira e ficar mais agradável, ficar mais fácil de beber, pode colocar, não tem problema nenhum. Mas não deixe muito tempo, de um dia para o outro, porque como tem frutas cítricas, no caso limão e laranja, ele pode acabar oxidando e ficando com um gosto mais rançoso. Então sempre prepare e beba no mesmo dia. O quanto antes você beber, melhor. Lógico, sempre depois de você transpirar e cansar bastante. Se você tem algum problema de saúde, que não pode consumir sal em excesso ou açúcar em excesso, consulte o seu médico ou nutricionista e não vá tomando qualquer coisa por aí, seja do meu vídeo ou de outros vídeos, sem ter uma orientação de um profissional adequada. Então para você que tem um desgaste físico muito grande, você ingerir eventualmente o isotônico pode ser muito benéfico para o seu organismo. Você vai se recuperar muito mais rápido e não vai sentir tanto cansaço do seu trabalho. Beleza? Então espero que tenha gostado. Se gostou, deixa aquele like, se inscreve se ainda não for inscrito. E até a próxima. Tchau, tchau.